Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Pascalzinho e a gente vai estar vendo Tape né, tipo, a gente vai estar vendo objetos na verdade, aqui a gente coloca a instrução Type, a gente cria o nosso objeto, vou chamar ele de Pessoa e vou dizer que é igual a Record Ta criada, a gente coloca o end aqui pra finalizar o nosso objeto e entre o end e o nome a gente coloca aqui os métodos e os atributos desse objeto, no caso aqui eu vou utilizar só os atributos, só variáveis né, vou colocar aqui primeiro o nome, uma pessoa possui um nome, uma pessoa vai possuir uma idade né, nome vai ser de tipo String, aqui é texto, a idade de tipo inteiro, vou dizer se a pessoa é casada ou não, sim ou não né, ou a gente vai utilizar o boleano que é perfeitinho pra isso, e ela também pode ter uma altura, a gente coloca aqui de tipo real né, porque a altura pode ser número quebrado, 1,80 por exemplo, números com ponto, finalizando aqui a gente pode criar outros objetos, quantos a gente quiser, aqui eu vou colocar como exemplo um televisor né, declara ali igual a Record, é um igual simples, vamos dizer se ele ta ligado ou não, vai ser de tipo boleano, ou é sim ou é não né, a marca desse televisor, a gente coloca como String, que é um textozinho, peso vai ser de tipo real e etc, só como exemplo mesmo, aqui eu vou finalizar o nosso objeto, a gente pode criar quantos quiser, aqui a seção das variáveis né, a gente diz aqui aluno, é um objeto de tipo pessoa, uma pessoa pode ser, um aluno pode ser uma pessoa né, cliente também de tipo pessoa, um cliente também é uma pessoa, eu vou remover aqui a televisor, vou remover também o cliente, vou criar uma variável de tipo inteiro chamada x, vou deixar bem simples né, só um objeto aí para a gente poder entender melhor, eu posso estar criando vários objetos aqui, declarando na verdade né, vários objetos, de tipo pessoa, aluno 2, aluno 3 e etc, bem agora vamos fazer um exemplo aqui né, vamos atribuir valores para as nossas variáveis, os nossos objetos, para fazer para o aluno por exemplo, a gente põe aluno ponto nome, a gente vai acessar ali o nome né, como ela é String, vou colocar o nome aqui Carlos, entre aspas, aluno ponto idade, a gente vai acessar um inteiro né, e a gente coloca uma idade aqui, 28 por exemplo, aluno ponto casado né, tipo boleano, ou é true ou é false, colocar aqui como true, aluno ponto altura, a gente coloca aqui 1 e 80 por exemplo, números com ponto, e está aí atribuído os valores para o nosso objeto, nosso objeto aluno, para exibir eu vou utilizar aqui o write, e para acessar a gente faz da mesma forma, aluno ponto, e o que a gente quer acessar, caso ali o nome, o texto está aqui para a gente ver, como exemplo, ali, belezinha, Carlos, se eu quiser, se eu quiser exibir outros atributos aqui ó, só trocar o nome, a altura, ali depois eu vou mostrar como tirar aqueles zeros ali do valor real, se a pessoa é casada aqui, no caso ali é true né, verdadeiro, etc, agora eu vou pedir para exibir tudo numa linha só, só copiar aqui e colar, aqui, que é só como exemplo, a gente pode fazer uma tabela bem bacaninha aí, montar alguns programas também, isso é bem útil esse sistema, e está ali ó, Carlos, 28, true, e a altura, bom beleza, a gente também pode transformar tudo em vetores né, em arrays, a gente coloca aqui ó, array, de tipo pessoa, a gente coloca o tamanho do nosso array, fica mais fácil fazer assim, declarar assim, depois a gente vai estar utilizando isso no nosso joguinho, para poder fixar mais, depois coloca né, off, um array de 10 posições, de tipo pessoa, aqui a gente vai colocar as posições do nosso array, no caso aqui a posição zero, que é a primeira né, vai ser o nosso primeiro objeto aí, e para criar mais a gente copia tudo, agora eu vou colar, e é só mudar aqui para um né, nosso primeiro objeto, nosso segundo objeto, e assim por diante, eu vou trocar aqui os, os atributos, vou colocar o nome João, por exemplo, vou mudar a idade também, 31 anos, não, ele não é casado, vou dar aqui para um em 85 de altura, beleza, e para poder exibir tudo né, todos os 10 itens, no caso aqui a gente só tem 2, vou criar o last for, nosso contadorzinho, ele vai contar de 0 a 10, aqui eu não preciso colocar begin end, só uma instrução né, agora eu vou substituir esse x aqui, que não vai usar, vou colocar a letra i, que a gente precisa declarar né, belezinha, aqui está todo o esquema, para poder dar valores, a gente tem que colocar aqui também, a posição dele, no caso a gente vai utilizar o i né, o i vai ficar contando, então vai ser a posição 0, 1, 2, até a 10, fazer para todos os atributos, todos os objetos, vamos fazer um teste, exibiu os nossos dois objetos, os demais não tem nada né, então ficou tudo com 0 e false, e enquanto é só isso aí, mais para frente a gente vai aplicar isso aqui no joguinho, espero que o pessoal tenha gostado aí, está bem simples, bem tranquilo né, qualquer dúvida é só postar, inscreva-se no canal aí, quem não é, e quem gostou, divulguem aí, valeu galera! E aí 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 E aí